Olá, Ginhos e Gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai conferir como será o final dos vilões da novela mexicana Te Dou a Vida. Vem comigo! Eugênia Silva Em Te Dou a Vida, atualmente sendo exibida pelo SBT, será que os vilões irão pagar pelos seus crimes e Pedro e Helena poderão finalmente ser felizes? A seguir, você irá saber como será o final dos principais vilões de Te Dou a Vida. Ernesto, Irene e Gina, vem comigo! O Comandante Robles finalmente tem em sua posse a prova definitiva de que Ernesto Riorra está morto e que aquele que conhecíamos todo esse tempo, assim, é Miguel Hernandes. Obviamente, Ernesto, bom, Miguel, ele ainda não sabe que está perto de ser desmascarado, pois agora só precisa de um juiz para prorrogar o mandato de prisão contra ele. A polícia chega à mansão para prender Ernesto, mas não consegue encontrá-lo. Irene está dentro de seu carro em uma rua próxima e não hesita em enviar a seu ente querido uma mensagem avisando-o do perigo. Ernesto vai para a fronteira, mas fica sem gasolina e seu celular não tem cobertura. Para evitar a polícia, segue a pé por alguns caminhos de terra, mas se perde e cai inconsciente devido às altas temperaturas. Uma família o encontra. Ernesto passará 41 anos na prisão para pagar pelos crimes que cometeu. Irene, que decidiu acompanhar Ernesto em sua fuga, se dá muito mal. Antes que eles possam cruzar a fronteira, escurece e eles devem parar em um motel. Em seguida, o homem aproveita para fazer um telefonema. Preciso me livrar da louca que vem comigo. Ela não está nos meus planos. Percebendo que ela o ouviu, ele a algema, a mordaça e a tranca em um dos armários. Na manhã seguinte, a faxineira a encontra e chama a polícia. Longe dali, Irene é transferida para o México para ser interrogada por Robles. Ao saírem da prisão, Andréa e Horácio esperam por Irene e ela se desculpa por todos os estragos que lhes causou. Estando com Carlos, Gina continua a negligenciar sua filha Maria e eles planejam viajar para Los Angeles. Augusto leva a menina para a oficina e Nelson cuida dela. Augusto volta para casa e encontra um bilhete de despedida de Gina. Sinto muito, eu nunca vou ser uma boa mãe. Ele lê. A decepção de Nelson é ainda maior quando ele descobre que sua filha roubou todas as suas contas. Em Los Angeles, Gina fica desesperada ao perceber que Carlos a abandonou depois de roubar todo o seu dinheiro. E o único jeito de se manter é procurando um trabalho. Então, consegue um emprego lavando pratos em um restaurante de Los Angeles. E aí, pessoal, o que vocês acharam do final dos vilões da novela mexicana Te Dou a Vida? Deixe aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. E aí, gostaram de mais uma notícia sobre a novela Te Dou a Vida? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a trama que eu posso trazer no próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Um super beijo e até o próximo vídeo.